Oi, amores! Tudo bom? Eu espero que sim. Bom, vídeo de hoje, mais um tutorial de maquiagem aqui pro canal. E hoje eu trouxe pra vocês a primeira proposta de opção de maquiagem pro dia dos namorados. A opção de hoje é uma opção mais romântica, mas se você não faz a linha romântica, tu check it aí, porque semana que vem nós teremos outra opção de maquiagem, tá? Daí vai ser uma maquiagem mais sexy, tá bom? Então, antes da gente começar o vídeo, eu já vou pedir pra que se você ainda não for inscrito no canal, você já se inscreve, ative as notificações e deixa o teu like, porque só assim, só depois de toda essa reza, que o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e vai te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. Ah, e tu não esquece também de me seguir lá no Instagram, que eu tô sempre por lá. O Instagram vai estar aqui abaixo pra você me seguir, tá bom? Então, chega de falar e vamos logo ao passo a passo. Então, amores, hoje nós vamos fazer a maquiagem inteira só com essa paletinha, a Pretty da Louis Ansi. E, pra começar, eu vou usar essa sombra begezinha, só pra fazer esse canto interno, e eu vou aplicando com um pincel de sombras, dando essas batidinhas pra poder já dar uma esfumada. Depois eu venho com essa sombra num tom mais de malva, e vou primeiro depositando, e depois que eu começo a esfumar, vocês já sabem como eu faço, né? Gente, essa sombra, ela esfarela muito. Então, quando vocês forem usar as sombras dessa paleta, você toma cuidado pra não manchar a sua pele. E a maquiagem de hoje vai ser toda nos tons mais rosados, tá? Depois eu venho com essas duas sombras mais cintilantes, e vou fazer a aplicação com o dedo, porque eu acho que ela entrega um pouco mais da cor, um pouco mais de brilho, fazendo a aplicação com o dedo. E com o dedo mesmo, eu já vou esfumando e mesclando com as outras sombras. Essa eu aplico no meio, entre a sombra bege e entre a sombra malva. Depois aí, vocês viram que caiu bastante sombra ali abaixo do olho, se essa região não tiver muito selada, vai manchar. Então, toma cuidado, tá bom? Pra iluminar abaixo da sobrancelha, eu vou usar esse iluminador, que é o mesmo que eu usei no rosto, que vocês já sabem que eu faço isso, eu gosto. Ele tem um tom de rosa, mas ele entrega o brilho dourado. Depois eu venho com a sombra mais escura da paleta, e com o auxílio de um pincelzinho lápis, eu esfumo ela ali só rente aos cílios. Porque como eu não vou fazer nenhum tipo de delineado hoje, dar essa esfumada ali com a sombra mais escura, vai dar um pouco de volume pros cílios. Mesmo que a gente vá usar cílios postiços, eu gosto de dar esse acabamento. Depois eu volto com a sombra malva que a gente usou, pra poder esfumar ali na parte inferior, rente aos cílios inferiores. Essa maquiagem, se você não quiser, você pode só aplicar a máscara de cílios ali embaixo, que também vai ficar legal. Depois eu venho com a sombra mais escura, e esfumo só no canto externo, rente aos cílios inferiores, pra poder fazer um acabamento, fazer uma ligação com a parte superior do olho. Lápis de olho bege na linha d'água. Esse é o da Rino D. Depois eu colei cílios postiços. Tô apaixonada por esses cílios, inclusive tem resenha dele lá no Instagram, que se você não me segue, você já pode seguir agora. E passei batom. Eu vou falar qual é esse batom lá nos stories no Instagram, depois dá um pulinho lá pra vocês verem. E é isso. Então, amores, esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a nossa primeira proposta de maquiagem pro dia dos namorados, na quarentena, que vai ser difícil, mas tudo bem, vai passar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa opção de maquiagem. Vocês viram aí que não foi difícil. E se você quiser saber como vai ser a outra opção de maquiagem, tu se inscreve no canal, ative as notificações, deixa seu like, que o YouTube vai te avisar quando o próximo vídeo sair por aqui. Então é isso, amores. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Agora.